Música Feiras e Negócios, um oferecimento a Acrimete, a criatividade a serviço da organização. Música Boletim Feiras e Negócios na Transpúblico 2015, que reúne as principais empresas do setor de transporte público e discute para onde caminha este setor. Temos ao lado o Marcelo Fontana, diretor do evento. Marcelo, primeiro eu gostaria que você falasse um pouquinho o que está sendo discutido e abordado aqui neste evento. O que está em alta neste mercado? Bom, sobretudo a questão da operação das empresas. Alguns segmentos, algumas cidades estão passando processos licitatórios. O pessoal discute questão de tarifária, o pessoal está discutindo uma questão de tecnologia. Aliás, essa é uma característica desse segmento que está em franco desenvolvimento com essas empresas de ITS, as empresas brasileiras, empresas que estão vindo para o Brasil fazendo alianças com as locais. E nesses dois dias também, além do seminário, a NTU promove a entrega da Medalha do Mérito, um jantar de congraçamento entre os empresários. Essa é uma grande reunião da NTU, que representa 700 empresas de ânimos urbanos, todos os sindicatos e federações do país. e é um evento que traz aí os grandes grupos, os empresários vêm prestigiar. Assim como toda a indústria, os principais players estão aqui conosco. Olha, parabéns, as imagens falam por si só e sucesso aí nas próximas edições do evento. Eu sei que vocês, em anos ímpares, a feira é realizada em São Paulo e ainda em Brasília, é isso? Isso, em Brasília tem um viés um pouco mais político, um tamanho menor. A gente realiza no hotel, mas junto com o próprio seminário da NTU. Parabéns. Muito obrigado. A gente continua o Boletim Feiras Negócios aqui na Band News. Procurando mais organização para o seu dia a dia? A Acrimet tem a solução ideal para você. Todos os produtos da linha Office se encaixam perfeitamente na sua empresa ou home office, com muito requinte e sofisticação. Com a linha escolar, você tem mais organização na hora de estudar. Soluções corporativas ou para a sua casa? Acrimet. Criatividade é serviço da organização.